Música Deixa lá Pra quem quer E pra amar Quem quiser Tu és única Em ti Toma da razão Deixa lá Pra quem quer É pra amar Quem quiser Tu és única Em ti Toma da razão Eu nunca senti algo por ti como amor Não ligas àquilo que eu digo Mas já por favor Eu nem conseguia Ser um bom ator Eu nunca senti algo por ti como amor Eu nunca senti algo por ti como amor É pra amar Quem quiser Nina Eu nunca senti algo por ti como amor Eu nunca senti algo por ti como amor Táisto Ser um bom ator Porque me você Não fichamos de perder O mundo não gira em teu redor Deixa lá, pra quem quer É pra amar quem quiser Deixa lá, pra quem quer É pra amar quem quiser Deixa lá, pra quem quer Deixa lá, pra quem quer